Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu vou fazer um filé de coxa sobre coxa recheado, depois vou empanar. É uma comida rápida, fácil de fazer pela praticidade de você já poder comprar esse frango desossado. Se tivesse que desossar já daria mais trabalho, mas como já vem pronto assim, você vai só tirar a pele, abrir, ainda vou ver se ele está aberto ou fechado, e temperar ele, rechear e depois empanar. Simples, muito simples, é uma comida muito gostosa. Eu vou limpar um aqui para vocês acompanharem e vou abrir o frango. Ele já vem aberto, né? Como ele já vem desossado, ele já está aberto. Só que como é coxa sobre coxa, ela é um pouco grossa, não é igual um filé que você simplesmente corta, né? E ele sai retinho. A coxa é toda irregular. Então, como nós vamos rechear ela, ó, tira essa gordura daqui, tudo isso aqui sai, tá? Como a gente vai rechear, né? Vai botar queijo e presunto, se deixar ela grossa como ela é, olha a grossura disso aqui, vai ficar cru por dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Se der para a gente fatiar aqui e aumentar a coxa, ótimo. Se não, simplesmente vai nivelar, né, o tecido, né, deixar ela, assim, mais fina. E usa essas aparas para fazer um ensopado, para fazer um refogado, simplesmente para fazer grelhado, que a coxa e sobrecoxa, ela é muito gostosa, porque é macia, suculenta. Então, assim, eu acho que eu não vou comer esse aqui, né, porque eu estou de dieta. E aí eu dou para a minha família e como outro. Tá vendo? Olha só, sai pedacinhos assim, então você não vai jogar fora, você utiliza para fazer outro prato, né, porque nesse aqui não fica legal, ó, tá vendo? Esses pedacinhos assim, que é todo irregular, não fica um prato bonito se você deixar ele. Então, a gente vem, nivela ele, ó, vai tirando, e aí ele vai ganhando um corpo mais retinho, né, para você depois vir enrolando. São pedaços pequenos mesmo que saem, entendeu? E aí a gente vai deixando ele bem bonito, ó. Tira essa parte assim. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ela é toda irregular, né, então a gente quer deixar ela o mais parecido com o bife, né, possível. Então a gente vem aqui e dá uma cortadinha. Pouca coisa que sai já faz a diferença no formato dela. Tá bom, gente? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou adiantar aqui, vou acelerar o processo e a gente já volta. Vocês estão reparando que ele tem aqui uma divisão? Eu vou cortar justamente aqui que eu vou fazer pequenos bifes, tá? Então, ó, tô cortando exatamente nesse meio. Vai render mais. E aí a gente vai enrolar aqui, ó. E vamos fazer pequenos assim, tá bom? Eu tô botando um pouquinho de vinagre aqui só pra ele tirar esse ranço, essa gosma do frango, tá? Mas depois eu vou temperar, tá bom? Agora, então, vamos empanar. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar na farinha de trigo. Que a gente passando na farinha de trigo, o ovo vai grudar bem nele. Depois a gente passa no ovo. E por último, a gente passa na farinha de rosca. Essa é a parte que eu acho mais chata de preparar esse prato. Porque a gente meleca a mão, fica uma coisa. Bom, então, gente, olha, eu temperei com sal e pimenta do reino branca. Eu cortei tanto o queijo quanto o presunto nessa medida. Eu medi pelo frango. Peguei o frango, né? Ó, peguei o frango assim e aí tirei mais ou menos a medida, né? Que a gente, é, pra ele ficar bonitinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou enrolar ele com queijo e com presunto. E vou tentar não ter que usar o palito. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou enrolar ele. Enrola ele, segura assim, bem firme na tua mão. Eu acho que vai ter que ir por palito. Não tem jeito. Vou enfiar o palito da mesma técnica do bife a rolê. Como se a gente fosse costurar. Ó, enfia assim de lado. E aí, depois pega a outra ponta, enfia na... Tá vendo? Eu costurei ele. E vou deixar ele assim, enroladinho. Vou botando nos potes. Vou fazer mais um. Pegar o queijo e o presunto. Tentar não deixar o queijo e o presunto de fora, pra não vazar. Senão, na hora que for fritar, vai ficar feio. Então, pega assim a pontinha e costura, prendendo do outro lado. Bom, essa embalagem, ela vem com dois quilos de coxa sobre coxa, tá? Então, eu vou tirar essa pele, tirar essas gordurinhas, vou temperar com sal e pimenta do reino. E aí, depois a gente vai enrolar ela com o recheio, né? E aí, vamos empanar. Lembrando que toda vez que a gente for passar ele na farinha, a gente vai moldando ele com a mão. Vai apertando ele assim, até porque se tiver algum líquido interno, ele vai sair. E vem moldando e passando na farinha. Vai fazer o mesmo na farinha de rosca. Ó, a gente vai jogar a farinha de rosca por todos os lados. Depois que vê que já não tá melecando a mão, a gente vem moldando e apertando na mão. Que aí o ovo que tá aqui, grudado nele, a gente vai aderir mais ainda ao frango. Entendeu? Ó. Ó como é que ele fica bonitinho quando a gente deixa ele moldado, ó. Fica certinho. Aí, se você quiser congelar, você pega, bota um ao lado do outro, cobre com papel filme e congela. Ó, olha que gracinha. Muito bonitinho, né? Isso fica com uma apresentação no prato formidável. Gente, olha, eu vou dar uma dica pra fritar esse frango e ele ficar tostadinho por fora e cozido por dentro. Tá? Você vai deixar a gordura ficar a 180 graus. É aquela temperatura que acende o fósforo, sabe? Quando você põe o fósforo dentro do óleo e acende. 180 graus. Então, você vai colocar o frango ali e vai tampar a panela. Não deixa ele, a gordura ficar mais quente do que isso, passar muito tempo. Porque senão ele vai tostar por fora e vai ficar cru por dentro. Tá? Então, colocou o frango, essa é a primeira dica. A segunda dica. Colocou o frango, o óleo, você tá sentindo que o óleo tá muito quente? Dá uma diminuída no fogo e tampa a panela. Porque aí você vai tá abafando ele ali dentro. Ele vai tá tostando por fora e cozinhando por dentro. Então, eu não botei fósforo, eu vou testar se ele começar a fritura, fizer barulhinho. Ó, já tá fazendo barulhinho. Então, eu vou colocar aqui dois. Vou tampar. Daqui a pouco eu viro a panela, viro o frango pra ver se ele ficou legal. Tá? Se ele tá douradinho. Aí viro pra dourar o outro lado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam em casa porque é muito gostoso. A coxa e sobrecoxa é uma carne muito macia, muito suculenta. Tanto ela grelhada, quanto ela empanada, recheada, fica uma delícia, né? E aí você pode fazer o acompanhamento que você quiser. Como eu estou durante a semana, né? Hoje é quinta-feira. Então, eu não quis colocar arroz, purê de batata, mas você pode estar colocando como acompanhamento um arroz, um purê de batata, batatas coradas, salteadas. Eu coloquei legumes, né? Mas aí fica na preferência de cada um. O importante é vocês verem como é que fica legal, né? O jeito de empanar pra poder ela ficar aquela carne gostosa fininha, né? E crocante por fora. Com o queijo derretendo por dentro. É isso que a gente quer. Tá bom? Gente, um beijo. Até o próximo vídeo, tá? Se você não se inscrever, vai ficar de fora. Não vai poder estar recebendo novas notificações. Tá? Curte aí, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus.